Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto e hoje vou falar mais uma vez sobre quadrinhos nacionais mas não daquelas séries onde eu pego 4, 5 quadrinhos e faço resenha sobre elas eu vou falar sobre um autor, o Wilson Vieira que vou comentar um pouco do trabalho do Wilson Vieira através dessas duas obras o Cangaceiro, os homens de cor que foi lançado pela Clux em 2004 e o Seifeiro e outras histórias que foi lançado agora em 2021, início de 2021 pela Red Dragon Bem, o Wilson Vieira ele é um autor já de longa carreira ele começa seu trabalho na verdade na Itália ele vai para a Itália, ele nasce em 1949 depois em 1973 ele vai para a Itália para estudar história e arqueologia gostei, gostei dessa pessoa já pela biografia dele eu também sou historiador, gosto de arqueologia, estudei arqueologia também mas não virei um grande quadrinista e isso está me deixando com uma certa inveja do Wilson Vieira mas enfim, anos 70, de 73 a 81 ele esteve na Itália e foi lá onde ele começou a desenhar ele foi aprendiz no estúdio Staff Diff começou a desenhar pedras, escadas no canto das imagens, dos quadros aquele desenhista que só faz pequenos objetos para compor o cenário e nem recebe crédito nenhum depois ele foi ganhando espaço, ganhando espaço até que desenhou suas próprias revistas e detalhe, vocês sabem o que o Wilson Vieira chegou a desenhar bem, ele tem aqui, entre outras coisas, o Pequeno Ranger um editor ainda antes de se chamar Sérgio Bonelli afinal ela só vai receber esse nome em 86 mas já vinha fazendo vários sucessos como o Tex, que a gente tem desde 48 tem o Zagor, lá dos anos 60 o Mister No já existia e o Pequeno Ranger também já era uma série um tanto quanto longeva que o Wilson Vieira pega nos anos 70 lá para meados dos anos 70 mas ele também trabalhou na Astorina com o Diabolique trabalhou na Editrite Tienizio que é fazendo as histórias do Tarzan e depois em 1980 ele acaba retornando para o Brasil onde ele começa sua carreira de quadrinista independente faz várias ilustrações para o mercado institucional começa a escrever alguns quadrinhos tem algumas experiências com algumas editoras daquela época o problema é que essas editoras não sobreviveram às crises econômicas da pós-ditadura militar a ditadura deixou o Brasil num buraco sem tamanho talvez o buraco maior seja só aquele que a gente está vivendo atualmente mas a década de 80 foi bastante complexa para o mundo inteiro teve vários problemas econômicos não se restringiu aqui no Brasil mas no Brasil em especial e várias editoras faliram e fecharam o Wilson Vieira trabalha em várias dessas editoras nesse período fazendo histórias pequenas histórias curtas tanto roteiro quanto arte até que ele decide embarcar apenas com roteiro em 1985 dentro da edição número 26 da Calafrio junto com Aloysio de Castro que faz os desenhos ele lança uma historinha de pequenas seis páginas que chama Censurado bem, essa história Censurado ela foi recuperada aqui para essa edição do Ceifeiro e outras histórias já mais para o meio da edição deixa eu mostrar um pouco da arte dessa Censurado e bem, a história ela é bastante representativa para o período em que a gente está em 1985 ainda sofrendo com o fantasma da ditadura militar que assombrou vários artistas mesmo anos depois do término da própria ditadura a Censura, embora ela tenha sido ela tenha acabado ela ainda era uma marca bastante grande para os artistas tanto com medo de fazer alguma coisa quanto tentando aproveitar toda a liberdade que a falta de um censor lhe proporciona nesse caso, essa história que chama Censurado a gente vai acompanhar um artista bem, começa com um artista puto da vida que tem sua arte censurada e ele vai ter que desenhar redesenhar várias páginas da sua revista uma revista de capa e espada e o censor é muito sacana porque ele simplesmente faz ele não faz anotações no canto ele taca um carimbo no meio da arte original e que inviabiliza completamente a arte do desenhista mas em seguida, ao invés da gente acompanhar o artista a gente acompanha justamente o Censur e a história do Wilson Vieira é para explorar a hipocrisia do Censur que pelo bem da família e dos bons costumes quer acabar com a violência e com as cenas mais eróticas que podem destruir a sociedade mas na verdade é uma puta de uma hipocrisia que o próprio Censur promove essa violência sabe aquela pessoa de bem que a gente sempre aparece nos noticiários ou alguns tipos de jornal que vai falar não, não, uma pessoa de bem é uma pessoa de bem normalmente sempre que usam pessoa de bem a gente vê como essa pessoa de bem geralmente é um arquétipo que vai representar todo o racismo todo o preconceito que a nossa sociedade atual e da época pode representar eu sou totalmente contra a violência nos quadrinhos, nos videogames, nos filmes porque ela vai influenciar as pessoas a se matarem porém eu tenho uma arma em casa e às que apareça alguém que vira a cara para mim ou que me feche no trânsito eu pego essa arma e descarrego na cabeça dessa pessoa essa hipocrisia adorável que a gente vê no dia a dia e o Wilson Vieira vem explorar um pouco disso nessa pequena historinha de foram seis páginas e bem, tem toda uma pegada de horror também a forma como ele constrói a forma como o próprio desenho do Aloysio Castro ele compõe as páginas esse preto tomando quase toda a página mostrando justamente uma poluição da sociedade bem, a partir de então o Wilson Vieira começa a fazer várias pequenas histórias elas são publicadas dos anos 80 até os anos 2000 em diversos formatos, em diversas revistas e essa, o Seifeiro e outras histórias a editora Red Dragon faz uma compilação bem legal numa antologia de 12 contos maiores ou menores, eles vão de duas a oito páginas pegando vários períodos, vários momentos da vida do Wilson Vieira tudo reunidos num único volume são exemplos pequenos tem muito mais histórias que ele publicou entre elas tem o gringo aqui a gente tem um pequeno um pequeno exemplo de quem que é o gringo em duas páginas na verdade em duas historinhas de quatro páginas pequenininho, é quase uma amostra porque a própria Red Dragon está trazendo numa coleção em quatro volumes de duzentas e tantas páginas toda a saga desse gringo então é interessante também tentar explorar foram dois volumes lançados até agora num total de quatro e é uma mega saga que começa a partir dos ensaios feitos pelo Wilson Vieira para um site que chama Jimmy Webb Quaderni Bonnelliani é um site italiano que debate justamente sobre o período histórico, personalidades o próprio gênero narrativo do Wester então através dessa pesquisa que ele foi fazendo desses ensaios que ele foi publicando ele acabou criando roteiros para compor essa história do gringo outra saga bastante interessante que só tem um prenúncio um início de história é justamente Cangaceiros e os Homens de Couro bem, Cangaceiros e os Homens de Couro pela própria introdução dessa revista Indica ela surgiu como uma ideia do Wilson Vieira através da minissérie Lampião e Maria Bonita que foi que passou em 1982 a partir disso ele foi pesquisando ele foi matutando sobre como o cenário do cangaço é interessante ele já tinha feito várias histórias de Wester e o cangaço tem diversos momentos de encontro narrativos na questão de ação a questão do banditismo desse período que se encontra então por que não fazer o Wester nacional através do cangaço então é um desejo muito grande do Wilson Vieira e ele foi atrás tentou de diversas formas a primeira tentativa acontece no início dos anos 90 onde ele do próprio dinheiro paga o Eugênio Colonese isso foi nos anos de 92 93 mas a ideia do Wilson Vieira era fazer uma mega saga sobre o Lampião em 20 partes 2 mil páginas era um épico da nossa história e que infelizmente ele fez essa essa primeira história isso aqui como eu disse foi desenhado pelo Eugênio Colonese nos anos 90 em 97 o Wilson Vieira tentou uma lei Rouanet que foi aprovada mas ele não conseguiu captar o dinheiro pra fazer essa pra bancar ele pra fazer essas essas outras histórias bancar ele bancar os desenhistas pra fazer essas outras histórias e aí em 2004 a Cluck finalmente lançou o que seria o primeiro volume e é uma história é uma história legal eu gostei aqui a primeira são 100 páginas é uma história que dá pra é uma revista que dá pra entender como completa que vai contar do nascimento do Lampião até as primeiras até a primeira o primeiro momento onde ele se torna justamente esse o cangaceiro Lampião é do nascimento do Virgulino até o momento que ele vai se tornar o Lampião depois as próximas revistas provavelmente vão contar aventuras específicas né momentos de fuga de vitória e de derrota contra os fazendeiros contra os soldados sendo ajudado pela população e passando um sufoco enorme conhecendo Maria Bonita bem são várias e várias histórias que podiam ser contadas e eu espero que um dia seja realmente contada a narrativa ela é bastante interessante mesmo sendo escrita há tanto tempo dos anos 90 foi publicada pela primeira vez em 2004 e bem todo o roteiro da saga já foi pelo menos minimamente escrito e agora eu queria ver a continuação dessa história ele tem uma narrativa berborrágica mas em nenhum momento isso é excessivo isso se torna chato na verdade isso compõe uma história bastante interessante com diversos elementos regionalistas que vão engrandecendo ainda mais essa obra eu achei legal que também tem uma passagem até grande contando sobre a lenda da mula sem cabeça como que essa lenda ou pelo menos uma das origens da mula sem cabeça e que talvez nas próximas edições a gente ia ter outras lendas que compõem esse cenário essa ambientação que é o nosso próprio folclore mas bem só resta a gente esperar que alguma editora embarque nessa grande viagem sobre o cangaço o Seifeiro e Outras Histórias só para eu voltar a falar sobre elas ela como eu disse traz 12 histórias bem interessantes com diversos artistas diferentes dentre elas eu ressalto Evolution do Fred Macedo é uma ficção científica todos são pontos pequenos que levam o leitor para situações limites a gente conta os personagens já numa situação onde vai dar ruim a qualquer momento muitos vão morrer e em alguns contos ninguém sobrevive porém nos que sobrevivem a gente fica com aquele gostinho de putz será que tem mais? será que dá para explorar mais essa história e conhecer mais esses personagens? enfim estava falando dessa Evolution ela tem uma pegada bem interessante porque ela vai falar sobre exploração espacial como ela pode ser tanto mortal como representar a chave para a transformação de uma espécie e eu deixo isso no ar completamente para não contar mais spoilers depois a gente tem outras histórias tem várias histórias voltadas para o Velho Oeste tem uma história aqui sobre gangsters que é justamente essa dos gangsters é legal acho que vale a pena falar chama Extorsão desenhado pelo Daniel Brandão conheço o Daniel Brandão por causa do quadrinhos em questão principalmente já conversei com ele pelas redes é um autor super bacana e que tem uma produção bem legal também vale a pena ir atrás do Daniel Brandão e essa história que ele desenha para o Wilson Vieira é uma história de gangsters vai falar sobre Al Capone e vai misturar um certo humor no melhor estilo contos da cripta um humor mais sarcástico que demora para você pegar e termina de uma forma interessante solta alguns sorrisos ao longo da narrativa bem e aí tem várias outras falei daquela censurado tem uma sobre palhaços o medo de palhaços tem historinhas super pequenas de pouquíssimas páginas ou essa sobre um dos povos originários que vivia na Sibéria enfim Seifeiro e Outras Histórias é um encadernado bem bacana que vai compor esse panorama da vida do Wilson Vieira eu acho que faltou na parte editorial indicar onde que cada uma dessas revistas foi publicada cada uma dessas histórias foi publicada apesar disso a gente tem uma introdução e um pós-fácil que dá para entender um pouco mais sobre a vida e a carreira do Wilson Vieira a revista Cangaceiros Homens de Cor da Cluck ela tem uma introdução mais elaborada conta um pouco mais da história do Wilson Vieira aqui as orelhas elas complementam muito bem sobre quem é o autor e sobre o que ele está falando nessa Cangaceiros então o volume se lê de forma completa de ponta a ponta então é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o chopeado para o Facebook me sigam no Instagram no arroba preço gáudio onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu e amigos meus a gente faz entrevistas fala sobre filmes séries, quadrinhos e mais um monte de coisa procura no Spotify ou no Anchorage qualquer agregador vocês vão encontrar o Fortaleza Quântica e tem também o link da Amazon qualquer compra o link da Amazon ajuda muito o canal porém esses quadrinhos bem o Seifer e outras histórias você encontra na Amazon tanto no formato digital quanto no formato livro físico mas também é possível encontrar pela própria loja da Red Dragon o Cangaceiros e Homens de Coro tem que entrar em contato com a Cluck eu não sei talvez em Cebos esse aqui vai ser mais complicado de achar mas é uma leitura bem interessante para quem gosta dessa temática acho que é praticamente essencial bem vou ficando por aqui comentem aqui se vocês já leram alguma dessas obras gostam do Wilson Vieira conhecem outras histórias que ele escreveu a gente com vários comentários até mais e bons quadrinhos a gente com a gente com a gente com a gente com a gente Vamos lá.